Fala galera, estamos aqui para fazer uma desinstalação e uma instalação de um inverter aqui o cara deixou, ó, ficando muito curto isso aqui danifica o compressor, viu pessoal? mas a aula hoje é falar como recolher o gás tirar as tampinhas tirar as três tampinhas e aí a gente vai recolher e às vezes você quer mudar de casa e não tem um mecânico você tira essas três tampinhas, certo? com a chave dessa, uma 5 você vai estar fazendo esse recolhimento de gás aqui pessoal, vocês vão desligar essa torneira aqui, ó vou fechar ela, certo? sempre o fino aqui, ó, você vai fechar aí o manombra vai começar a baixar ó, tá baixando, tá baixando entrou em vácuo certo? ó, fecha a outra agora pra segurar o gás dentro pronto pronto, o gás já tá recolhido, pessoal, viu? é isso aí uma dica aqui, pessoal se você não tiver um cortador de tubo ou a chave pra tirar isso aqui você pode cortar com alicate se você for mandar outra pessoa instalar ele faz os flanges certo? e se você não tiver o manifold você conta até até 20 pronto é mais ou menos o tempo, viu? é isso aí é só uma dica prática quem gostou vai lá dá um like e acena o sininho para as próximas para os próximos vídeos valeu valeu